A Justiça Federal condenou as mineradoras Vale, Samarco e BHP por danos morais coletivos causados pela tragédia em Mariana, na região central de Minas Gerais, em 2015. A decisão determina que a Vale, a Samarco e a BHP paguem R$ 47,6 bilhões como indenização por danos morais coletivos causados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana. O valor deve ser corrigido desde a data da tragédia, que ocorreu no dia 5 de novembro de 2015. O montante deverá ser administrado pelo governo federal e aplicado nas áreas impactadas pelo desastre. O rompimento da barragem matou 19 pessoas, deixou centenas de desabrigados e a lama ainda contaminou rios e chegou até o mar no Espírito Santo. As mineradoras ainda podem recorrer da decisão. A Samarco disse que não vai comentar o caso e a Vale informou que não foi notificada da decisão judicial.